Alô, estou ligando, mas estou vendo a perintezinha. Alô, o presidente da Dilma fala, deixa eu te falar uma coisa, eu queria falar com o Delcide Moral, meu amigo, senador do PT do Mato Grosso Suíço, parece o Richard Gilles, como que eu não posso falar? Vai tomar no seu curso, o presidente fala o que quiser, vamos dizer que ele já fugiu do Paraguai, ou então foi para a Espanha naquele avião que vai direto, sem pousar em lugar nenhum, que aliás é melhor que se ele for do Brasil para a Espanha, não pouse mesmo em lugar nenhum, porque daqui até lá só tem água, né filha? É muita burrice desses caras, deixa eu desabafar, é muita burrice desses caras querer combinar a rota de fuga com o Severo, pelo amor de Deus, você aponta para ele a Espanha, ele vai parar em Roraima, ele tem uma visão além do alcance, ele não enxerga o mundo real, isso, ele já vê direto lá no, como é que é o nome daquele filme que o povo está em outra dimensão? Fala, fala viado, que eu esqueci, o povo, Matrix, ele já enxerga Matrix, olha, eu estou muito de bom moro, estou até fazendo piadinha, sabe por quê? Porque tem duas semanas que a palavra é em piche, que o povo brasileiro aprendeu a falar em piche, aí toda hora, tudo, qualquer coisa é em piche, mas aprendeu a falar, mas também não aprendeu a escrever, então tem duas semanas que a palavra em piche não aparece nos três estropos, e, nossa, e ainda um para lá, que tem um monte de deputado, um monte de senador para ser preso antes de mim, nossa, se a Lava Jato pegar um por semana da bancada governista, eu fico até 2018 fácil, sabe aquele filme Esqueceram de Vim? Então, eu sou a Macaulay em Colca, eu estou largada no Natal, feliz da vida, que nem cascudo do Rio Doce, não é não? Ô minha filha, deixa logo eu falar com o Delcítio, por favor, como é que ele não pode, gente? Ele não tem telefone? Enfia o celular na buceira, entrega para ele, caralho, o seu é 6S Plus? Não cabe? Só a chimbinha apertadinha? Ele fala dela, grandes lábios sequestros, pequenos lábios grandes, um grelo médio, rasa, bacana. E no cu do cabidão? Então faz só uma pergunta para ele, que é o seguinte, como ele oferece uma benzada de 50 mil para o Severo, se com 20 ele pode pegar um matador sergipano de olho amarelo? Ainda mais agora que é tempo de Black Friday, ele consegue um para matar ele por 5 mil, porra. E amanhecia no Linhares no meio da lama, até descobrir que ele não é um linguado, bicho, o assunto já está prescrevido. Ou então eles podiam vender o Severo como se fosse uma escultura do Picasso, ainda ganhava uma grana por fora. Só eu que penso nesse governo, puta que pariu. E com o André Estreves, eu posso falar? Hum, o Estreves ainda está preso ou não? O décimo terceiro homem mais rico do Brasil em cana. Que número maldito esse, né? Treze, puta vai vendo, não, vai vendo. Dinheiro não traz felicidade e não paga mais o bolo para a polícia. Onde estão aqueles policiais maravilhosos do tempo da polícia federal corrupta, hein? Uma garrafa de Red Label, o cara fazia até uns carinhos nas suas bolas. Ele e o Marcelo Orderbrecht, mais o Lulinha, podiam formar essa bolinha, uma boy band da cadeia. É, assim que o Júnior chega lá. The Backs Passadenas Boys, ou Petromenudos. Quem quiser, falar em bandido, me chame então, Cunha. Ah, ele não está preso ainda. Qual que é o problema dessa gente, viu? Sabe qual que é o problema deles? Eu sei qual que é o problema dessa gente. Eles só estão conhecendo os Dez Mandamentos pela novela da Record. Aí parece que eles viram até o sexto episódio, viu que o negócio estava esticando demais, mas pular o sétimo, que é não roubarás. Tá bom, meu avô, deixa eu te falar uma coisa. Fica com Deus, viu? Tá? Deus te abençoe. Nem perguntei em seu nome. Fiquei aqui falando com você e não perguntei nem em seu nome. Não perguntei também porque não me interessa. Beijo na aula. Ai, o Lula, hein? Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Agora só falta você. Um beijo, Lula. Deixa eu falar com vocês, milhões, milhões de inscritos do canal, do canal, caralho, caralho, da Parafernalha. Este é o momento em que eu peço pra você pra se inscrever no meu canal e aí no meu Facebook. Por quê? Porque eu não ganho porra nenhuma nessa Parafernalha. Eles são chamados pra essas festas de YouTube Fest, essas porra aqui, não dá convite pra ninguém. Vai só o Felipe Neto, aquele namoradinho, o personal trainer dele. Então deixa eu falar uma coisa. Aqui eu preciso de vocês. Se inscreve no meu canal clicando aqui em cima e vai lá no meu Facebook e tem um monte de novidade pra você. Beijo na aula.